Tio, tem um tio, como é que é teu nome? José. José, José. José Henrique. José Henrique, tio do Ouro Filho. Do bairro Ouro Filho, hein? Aí, ó. Sou fã do homem aí, ó. Aí, ó, veio dar um salvezinho, tio, tem um tio mexendo nos pneus, ele apareceu, tio, ó. Salve aí. Vou dar um abraço pro Márcio lá também. Márcio, que bom. Márcio aí, Márcio Cruz aqui. Ah, mandar um abraço pro pai, pro pai. Aí, ó, é nóis, temos juntos. Tá bom? Aí, ó, Belarinho, como sempre, renovando as senhoras, mas dela. Eu sou campeão, hein? Um incrível dia, essas normas aqui. Já levei cada xingão, hein? Márcio já levou cada xingão por causa de mim aqui, cara. Ai, salve por Deus. De andar sem máscara, de andar de chinelo, de subir em cima da carga. Aí, ó. Ó, o cara deixou a marretinha aqui, ó. É uma marretinha. Povarda. Cala, tio. Agora tem que botar calça, meia. Calça, meia, botina, touca. Já não pode estar de regato, de bermuda, chinelo. Não pode usar boné, não pode comer lá dentro, não pode fumar. Olha. Dá pra vocês? Não pode usar boné. Por que que não pode usar boné? Qual é a moral de eu não poder usar boné? Eu entrava de boné, hein? É que mudou agora. Isso aí. Estão mais... Mais... Como é que vamos dizer? Mais rígidos. Essas normas aí de... Coisaradas. Agora vou revirar tudo, minhas roupas, ó. Pra achar a calça. Vou achar a calça e a meia, gente, pra botar a botina. Ó, de bermuda. É bonito se não tem a calça agora. Dei lá, se for. Tem sim. Tchau pra vocês. Tchau depois. Aí, ó. Tem um carro carregado já. Ai, partiu, ó. A pucarana. Chique. Pucarana, bitch. Pucarana, pucarana. A pucaracha. Ia. Eu e as minhas manias de fazer as coisas com uma mão só, né? Não dá certo. Ou eu gravo ou eu faço as coisas, né? Comprar uma GoPro pra botar na testa. Que daí eu consigo fechar os bagulhos certinho. Ai, ai, ai. Carga paletizada, os paletes tortos ali, ó. Já vai sair torto daqui. Tu é doido, moço. Ai, ai, ai. Vamos amarrar, né? Ai, ai, ai. Ó, já chamaram o tio lá. Play no amarramento. Ei, jovem. Ó o carro de novo. Ó o posto de novo, Guaraní. Até parece que foi... Domingo? É, foi domingo, né? Eu tava aqui. Ai, bora de novo. Mais uma carrada em posto do Arapongas. Arapongas Beach. Diz o Vitinho que isso aqui é só o clubezinho que tá desconectado. Mas tem que desmontar a grade toda. Então, não é agora que eu vou arrumar isso. Eu não sei de você, hein? Não é agora que eu vou arrumar isso. Ah! 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 Meu Deus, moço. Os adesivos, cara. Molhou tudo. É isso pra eles aqui, pra secar. Tava aqui dentro. Daí tinha um bagulho de vejo aqui, cara. E abriu. Mas aí molhou tudo. Molhou até a nota que tava aqui. Mas molhou tudo os adesivos. E agora eu deixei ali pra secar. Aí eu molhei até a camiseta hoje. Deixei cair no banheiro lá, que ela tomando banho. Deixei cair e molhou. Sou muito tapado mesmo. Isso é louco. Massa coisarada. Monstrozinho tá aqui, né? Só com água não vai não. Que nem diz o... Esqueci o nome do doidinho lá. Eu não sei vocês, meu. É, eu prefiro... Monstro. Monstro é mais docinho. Dá mais liga. Ó os ovos dela aí. Bora, os ovos se botar. Vamos, patulinho. Vamos, então. Mais uma viajada com Deus do Cusenho, se Deus quiser. Que Deus abençoe e proteja em nós. Com todo mal. Amém. Vamos dar-lhe agora. E aí, ó, estão arrancando o carro. Justamente o gueto de MP. É, os coisos de MP, né, pai? Não tem o que fazer. Aí, eu acho que é massa, gente. Esse dia a gente pôr pra caramba. E aí, eu conheço, faz uns dois aninhos já. Conheciam ele da época que eu ia no Bruninho. Quando o Bruninho era ali no Cubinho. Nossa. Há uns dois anos e pouco. Eu fiquei humilde, gente, pôr pra caramba. E nem palavras. Toda vez que ele me veio, ele me dá um copo, ele me dá um chaveirinho. Ah, sim, você me dá uma coisa. Deu grupo, ali. De MP. A galera é purizada de MP. E aí, né? E aí, ó. Temos aqui no posto machucado, aqui. Pô, massa. Cansar um ar do meu carguinho. Cansar um ar do meu caramba. E vem pra cá. Oi. Dá um teste aí, vem aqui. O que você tá fazendo? Policatinho de corte. Policatinho de corte é o normal, vem cá. Não, é, sem guardar o central. Deu até bom pra mexer ali. O que você tá fazendo? Policatinho, vai fora. Tô filmando, cara. O que você vai fazer? Vai botar o central no mesmo lugar lá? É, mas aí eu tirei aqui porque deu o filme aqui embaixo, ó. Tô também a hora de mexer erguido. Mas vai deixá-lo lá em cima, lá onde tá. Uhum. Ou fica só ela aqui embaixo também, né? Porque aqui não tem nada, só uma proteção escondendo aqui. É melhor, né? Porque daí não precisa desmontar o painel todo pra mexer depois. Mas na verdade desmontar o painel todo porque eu não sabia, né? Oi. Também? Também. Também tem esta. Ai, ai, ai. Aí, ó. Vamos ver se carregamos um leite hoje ou água amanhã. Tô aí pra casa. Aqui, ó. Eu tô... Eu tô pra falecer. Como é que eu tô cansado? Um calorão. Agora até por eu dar uma fechada. Acho que até vai chover. Vai tá algum calorão. Não dá nem de dormir. Aqui, ó. Aqui, ó. Parece que vai derreter. Você tá doido. Vai botar uma bichinha nova do lado esquerdo lá que tava furado. Tava furado e estourou no braço do Giovanni. Vou botar uma maurinha. Pra voltar a funcionar. Aí, aí, ó. Estourou, esbagaçou tudo. O Giovanni foi ver pra ver onde é que tava vazando. Já tá com buraco, já. Aí, estourou no braço dele. Agora eu vou botar a bexiga nova. E a centralzinha nova. Porque pra lá perder o controle da central. Pra ficar funcionando. Meus brincos. Eu vou botar a bexiga nova. Obrigado.